Atenção, motoristas, condutores de Três Lagoas, temos mudanças no sentido de direção de rua aqui de Três Lagoas e o Israel Espíndola tem as informações. Israel, qual é a rua de Três Lagoas que passa a ter alteração? Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. É lá na rua Duque de Caxias, que passou a ter sentido único ali próximo da rua José Amilcar Congo Bastos. Inclusive, neste cruzamento também já está sendo instalado um semáforo para orientar os motoristas. Então, se você que mora no bairro Paranapungá ou utiliza aí da rua Duque de Caxias, fique atento que, desde quarta-feira, esta via tem um sentido único próximo ali do bairro Paranapungá. E no cruzamento da rua José Amilcar Congo Bastos, foi instalado um semáforo para orientar aí os motoristas, motociclistas e, claro, quem precisa transitar na via. Essa solicitação foi atendida pelos moradores porque a rua Duque de Caxias, próximo ao bairro Paranapungá, ela sofre um estreitamento e isso estava prejudicando o trânsito naquela região. Diante desse cenário, a prefeitura, então, reordenou a direção colocando sentido único para facilitar aí o trânsito para os moradores do bairro Paranapungá e, claro, para as pessoas que transitam por esta via de acesso até este bairro aqui de Três Lagoas.